Olá, coach! Esse programa nosso vai ser bem rápido, eu te garanto. E eu sei que muitos de vocês possuem a necessidade de contratar um guru, um coach dos coaches ou um processo de mentoring para poder aumentar o seu nível de experiência, tirar algumas dúvidas e isso é extremamente louvável. Parabéns para você que investe na sua evolução, no seu conhecimento. Mas a pergunta aqui é simples, como eu sei que eu posso confiar no processo da pessoa que vai me falar sobre o que eu devo fazer, o que eu não devo fazer, como melhorar, quais são as técnicas que eu tenho que utilizar, quais são os métodos que eu posso utilizar. Muito simples, pessoal. E esse vídeo é dedicado para você, para que você não caia nas armadilhas que estão acontecendo aí e pipocando na internet. Como você sabe? Primeiro, esse guru, esse mentoring, esse coach do coach, coach dos coaches, ele possui resultados, possui resultados comprovados? Tem muitos aí na internet que falam que oferecem resultados, que promovem 50 mil reais por mês, mas não mostram um cliente com resultados específicos, significativos no seu processo de coaching. Pense sobre isso. Como você pode pagar por um processo de coaching de pessoas que não possuem experiência, que dizem que têm resultados, mas na verdade não possuem resultados, que citam casos que fez com o cliente, que falam que fez isso com o cliente, mas não dizem quem foi os resultados, não falam quem foi os resultados. Preste atenção. Isso é a armadilha número um que coaches desavisados caem. Segundo, qual é o método? Qual é o método que ele utiliza? Em alguns programas da internet, alguns gurus de coaching, eles falam que vão te ensinar um método que é infalível. Eu não tenho nada contra isso. Preste atenção, eu acho que cada pessoa, cada instituição pode criar um método infalível. Infelizmente, infelizmente, eu tive a oportunidade de ver um desses gurus oferecendo um programa que ele diz, se eu não me engano, de como se tornar um nível excelente de coaching com 20 ferramentas, 20 ferramentas exclusivas para que você possa se sentir empoderado, arsenal, alguma coisa assim. 20 ferramentas. E aí quando eu fui ver quais eram essas ferramentas, 75% dessas ferramentas eram estratégias que nós utilizávamos e nós utilizamos no nosso processo de coaching. Só que como ele é muito inteligente, muito provavelmente, ele não pode copiar tudo o que nós ensinamos nas nossas formações de coaching. Então, o que ele faz? Ele pega algumas ferramentas que nós utilizamos em cima de um processo específico e muda a ordem. E lembre-se, coaching é um processo que oferece resultado. O nosso processo de coaching é validado. Se você pega quatro, cinco ferramentas e muda a ordem, eu garanto pra você, por experiência particular, pessoal e profissional, que os resultados não serão obtidos. E o pior é que, de tudo isso, que essas ferramentas ensinadas aqui, que são nossas, de origem nossas, elas são ensinadas de forma errada. Isso é o que me deixa mais desesperado. Então, primeiro, quais são os resultados? Qual é o método que, se ele propõe te ensinar a fazer coaching, qual é o método? É validado cientificamente ou não? Possui comprovação científica? Aqui uma outra armadilha, as pessoas vão falar o seguinte, ah, mas coaching não precisa de método de avaliação científica. Sabe por que eles falam isso? Porque eles não têm uma equipe científica, porque eles não possuem um método capaz de comprovar resultado. A sociedade brasileira de coaching possui uma equipe de doutores, pesquisadores, nós temos as nossas revistas científicas, nós temos parcerias com as instituições internacionais, que realmente possibilita você acreditar e ter certeza que o nosso método produz resultado. Está valendo a pena até agora, pessoal? Vai lá, para ou continua? Algumas vezes as pessoas falam que vídeos na internet são um pouco cansativos, têm que ser reduzidos, mas é que esse tema é muito importante e eu gostaria que você ficasse mais três minutos comigo, dois minutos comigo. Vamos lá. Terceiro item para você avaliar desses gurus é... Quanto tempo de atuação esse profissional atua? Quanto tempo? Tudo bem, ele tem os resultados que ele não fala, ele não tem o método, mas é o seguinte, gente, ó, a verdade, se você nunca leu esse livro, leia esse livro chamado Foras da Série. Qual é a melhor câmera para ver aqui? Esse aqui? Foras de Série, tudo bem? Ou Outliers, em inglês, do Malcolm Gladwell. Ele diz o seguinte, que para que uma pessoa possa ser realmente fora da curva na sua área de atuação, são necessários mais de 10 mil horas para que ele possa atingir esse nível. E uma pessoa para oferecer mentoring, coaching, guru, se você está pagando, eu pagaria para uma pessoa que possui, no mínimo, próximo a um número desse, entre 7 mil horas, 10 mil horas, atuando com o processo de coaching. E se ele realmente atuou com o processo de coaching, ele tem resultados que ele pode te evidenciar. Se ele não atuou com o processo de coaching, ele não tem resultados que ele possa te evidenciar. Assim, mais uma vez, um perigo para você. E o quarto e último item, qual é o conhecimento que essa pessoa possui? Onde estudou? Que cursos fez? Onde aprendeu esses conceitos? Com quem aprendeu ou aprendeu na tentativa e erro? Mais uma vez, se aprendeu em instituições sérias, adquiriu conhecimentos sérios, pode ser interessante que ele possa ser o seu guru. Mas se ele aprendeu tudo isso na tentativa e erro e ainda não mostra para você os resultados, não fala qual é o método e nem quanto tempo de atuação, fuja dessa armadilha porque eu tenho a certeza que você está gastando o seu dinheiro à toa. Tudo bem? Espero que com esse vídeo eu tenha compartilhado com você algum tipo de conhecimento que faça você não cair nas armadilhas existentes aí da internet. Espero sinceramente, mais uma vez, ter adicionado um valor para você. Lembre-se, inscreva-se nesse canal, dê um like, faça suas perguntas e até o nosso próximo encontro. Lembre-se, viva intensamente!